Como deve ser ruim, né? Trabalhar num ambiente tóxico, né? Ela tomou meu cafezinho aqui e falei, cara, vamos gravar sobre isso, que isso acontece em muitas barbearias e muitas empresas, na verdade, né? O que é um ambiente tóxico, cara? É um ambiente onde a maioria das pessoas pensam diferente de você, é um ambiente onde você não se sente bem, é onde você começa a ter comportamentos que você não tinha no passado, é um ambiente que te influencia para o mal ao invés de te influenciar para o bem, tá? E como que eu posso lidar se eu estou dentro desse ambiente? Cara, se você trabalha dentro desse ambiente e depende desse lugar para levar o seu sustento para casa, e você não tem outra opção de estar em outro lugar, eu acho que você tem que fazer de tudo para estar ali dentro e não caçar confusão. É ouvir muitas coisas que acontecem ali, mas ficar mais calado, ficar mais no seu canto, evitar aprofundar demais nas amizades, evitar relacionamentos muito profundos. Quanto menos você falar dentro de um ambiente tóxico, melhor vai ser. A gente vê muita barbearia hoje em dia, que barbeiro não conversa um com o outro, o dono é grosseiro, a dona é grosseira, o gerente é grosseiro, todo mundo é grosseiro um com o outro, é um querendo furar o olho do outro, e isso não é legal, isso não é bom, isso não é bacana, às vezes a gente chega feliz para trabalhar, vai embora triste. Então assim, se você está nesse ambiente e tem que ficar aí por falta de opção no mercado e tal, de arrumar um outro lugar para você trabalhar, segue essas dicas que eu falei com você, fala menos, fica mais no seu canto, evita de aprofundar demais os relacionamentos e foca no seu cliente, foca no seu atendimento, foca no que você tem que fazer, foca em vender produto e fica mais calado, que eu acho que você vai tirar mais proveito dessa forma. E eu falei aqui, às vezes você não tem opção e tal, mas eu queria te fazer uma outra pergunta, será que vale a pena ficar dentro de um ambiente assim? Será que vale a pena submeter a tudo isso, a ver tanta coisa errada, a ver tanta gente pensando diferente em você e tal, mas o dinheiro é bom. Pô, seu Elisa, eu ganho muito dinheiro lá e tal, mas, cara, tem lugares que são tão tóxicos que, por exemplo, às vezes o cara não traia a esposa, quando ele vai trabalhar em um lugar que é muito tóxico, sabe, contaminado de maus costumes, ele começa a trair a esposa dele. Por exemplo, às vezes o cara tinha um comportamento até normal, mas quando chegou para esse local de trabalho, começou a desrespeitar dentro de casa, começou a trair a esposa, como a gente acabou de falar, começou a falar mais palavrão, talvez não bebia, começou a beber, talvez não fumava, começou a fumar, tinha costumes que não eram o costume que está tendo atualmente, eu acho que não vale a pena ficar no lugar assim. Pô, cara, mas eu vou ganhar menos saindo daqui e tal, talvez você está totalmente enganado, talvez você vai ganhar até mais, talvez você não apareceu uma oportunidade melhor para você ainda, mas eu entendo que se você sair, cara, colocar em Deus isso aí, cara, Deus me ajuda a achar um lugar legal para trabalhar, não é misturando aqui religião, essas coisas não, você pode pedir direcionamento para Deus, para você achar um lugar legal para você trabalhar. Eu acho que você vai viver melhor, é perigoso você ganhar mais, você estando mais em paz, você estando melhor, você produz mais, você consegue trabalhar melhor e tal, então eu não acho que vale a pena ficar num lugar assim. Só que eu acho também que você não tem que tomar uma decisão de uma hora para outra, de sair assim de um lugar, porque você tem que pagar as contas, você tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar a pensão dos seus filhos e tal, então a decisão tem que ser tomada com muita cautela e muita sabedoria. Então, o que eu acho que é um ambiente ideal, cara? Dificilmente você vai achar um ambiente 100% do jeito que você quer, ambiente perfeito não existe, por exemplo, nós temos a Ana Barbearia e seu Elias, não é um ambiente tóxico, apesar de ter momentos que já ficaram complicados, mas melhorou assustadoramente, hoje nós temos um ambiente que é muito bom, muito legal. Mas o que eu considero um ambiente que não é tóxico, cara? Onde as pessoas são amigas, e não falam uma amizade de ir para casa um do outro, de sair para comer junto e tal, não estou falando disso. Estou falando de uma amizade que é sincera, de uma amizade ali, um coleguismo de trabalho, vamos dizer assim, só que com pessoas sinceras, pessoas que têm mais ou menos os mesmos pensamentos, pensam parecidos com muitas coisas e tal. Então, não estou dizendo assim, se você é católico, você tem que trabalhar só em um lugar que é católico, se você é espírito, você tem que procurar gente que é espírita, não é nada disso. Na Barbearia e seu Elias, por exemplo, nós não temos preconceito com relação à religião, nós temos pessoas que são cristãs, temos pessoas que são católicas, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que têm opiniões diferentes e tal com relação a isso. Então, não é sobre isso, mas quando você tem um entrosamento ali da mente, quando você tem um entrosamento ali com a galera, cara, fica mais leve o trabalho, fica mais legal, você trabalha mais feliz, flui melhor o seu dia, entende? Então, quando você for procurar um lugar para trabalhar, você tem que se dar ao respeito, né? Às vezes o ambiente começa a ficar muito tóxico, porque você vai perdendo o respeito, você vai deixando de respeitar as pessoas, então você tem que se dar ao respeito e você tem que escolher a dedo também onde você vai trabalhar. Se você é um cara bom de serviço, se você é uma pessoa boa de serviço, você pode escolher onde você vai trabalhar. O mercado está precisando de bons profissionais, está precisando de boas pessoas para atender e tal. Só que às vezes o profissional, ele acaba não tendo opção e acaba trabalhando em ambientes tóxicos porque ele não faz por onde, né? Trabalhar num ambiente que é muito legal, que não é tóxico, entende? Então, em resumo aqui da nossa dica aqui, cara, é você, se você está num ambiente tóxico hoje, é aquilo que eu falei, evita entrar em confusão, fala menos, foca no seu cliente, foca em atender bem, foca em vender seus produtos, já começa a estudar a possibilidade de trocar de local. É assim mesmo, né? A gente sabe que barbeiro é um ciclo dentro da barbearia, vai trocando e tal. Se você está falando aqui talvez para um dono também, que gerou uma equipe tóxica, vai trocando as peças, cara. Substitui um hoje, depois substitui o outro e tal. E escolha muito bem as pessoas para trabalhar com você. Mudar esse ambiente depois que ele já está tóxico é possível, mas é mais complicado. Então, escolher muito bem as pessoas para trabalhar com você vai evitar que esse ambiente fique tóxico. Então, escolham pessoas que têm mais ou menos os mesmos pensamentos, a mesma sinergia. Isso é muito difícil, mas é possível. Você sabe que isso é um problema que aflige a maioria das barbearias no Brasil hoje em dia. Então, pega esse link aqui, manda no grupo da barbearia que você trabalha, por mais que o ambiente não seja tóxico lá, manda lá para agregar para alguém e tal. E se você já está vendo esse vídeo que caiu no grupo aqui, Deus abençoe você, abençoe sua casa aí, que dê tudo certo para vocês aí. Tamo junto. Se inscreve aqui no canal, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, fala aí para a gente se você trabalha em um ambiente que é legal, que não é. E se não está legal, procura um ambiente melhor para você trabalhar, que eu tenho certeza que você vai achar. Tamo junto. É nóis. Feliz 2023 para você aí. Não sei quanto você está vendo esse vídeo, mas nós estamos em janeiro aqui, então vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.